Alô, alô, escamanaltas! Eu sou Wilson Júnior e hoje vamos conversar sobre Seagritch and Lars, o novo filme de Will Ferrell na Netflix. Mas antes do vídeo começar, se você não foi inscrito, se inscreva no canal, eu estou sempre falando sobre filmes, séries, conteúdo da Amazon Prime, da Netflix, fazendo listinhas, coisas que vocês gostam, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo, é muito bem-vindo aqui. E se você tem vontade de aprender a escrever, o meu curso de escrito está disponibilizado gratuito aqui no YouTube, tá no izinho aqui, deve ter uma playlist também. Você pode ir lá e dar seus primeiros passos na escrita, é um curso focado em conto, justamente para iniciantes, para quem quer aprender, para quem já escreve e nunca estudou escrita criativa, ou para quem já estudou, mas quer se aprofundar, é um curso bem interessante, vai lá e confere. O mundo inteiro está falando de Dark, mas eu não vi Dark, e então eu vou falar das outras coisas que estrearam na Netflix e ninguém percebeu. Esse filme, Eurovision, estreou aqui nesse mesmo final de semana aí dessa aclamada série, um filme do Will Ferrell e Rachel McAdams. Esse filme é dirigido pelo David Dobik e roteirizado pelo Will Ferrell e o seu amigo Andrew Steele. E é um filme com cara de Will Ferrell, a verdade é essa. Se você gosta de Will Ferrell, é uma boa pedida para você, se você não gosta de Will Ferrell, provavelmente você não vai gostar. Mas aqui a gente vai acompanhar a história desse casal, que não são namorados, mas são amigos de infância, que é justamente a Sigrid e o Lars. E eles dois têm o sonho de vencer o Eurovision. Na verdade o sonho é mais do Lars do que da Sigrid, mas ela o acompanha porque ela não falava e ele ajudou ela a superar esse trauma com a música, então eles têm um laço muito poderoso. Então ele tem esse sonho e ela quer ajudá-lo a realizar esse sonho e ela é meio apaixonadinha por ele, o que faz eles ficarem juntos esse tempo inteiro. Então eles vão partir aí nessa jornada muito cheia de sortes e azares e situações absurdas em busca desse sonho de entrar nesse festival, que por sinal é um festival que existe mesmo. E curiosamente, segundo registros que eu li na internet, ele é bem realista em alguns aspectos do que diz respeito ao festival e como os artistas se comportam durante o festival, o que é no mínimo assustador, levando em consideração as coisas que acontecem nesse filme. Ele é um filme de duas horas e eu devo destacar que esse é talvez o principal problema do filme. É muito esquisito porque quando eu estava com meia hora de filme eu disse pronto, é isso, já aconteceu tudo o que tinha de acontecer na história. E aí o filme chegou na uma hora e eu disse pronto, já aconteceu tudo o que tinha de acontecer na história e com uma hora e meia eu disse pronto, já aconteceu tudo o que tinha de acontecer. Então, na verdade, o filme acaba tendo muitos excessos, o que tem sido uma característica muito constante dos filmes da Netflix. Eu tenho percebido que esses filmes, a Netflix aparentemente tem dado muita liberdade e pelo fato dos filmes estarem estreando num serviço de streaming e não no cinema, isso permite e dá muito mais flexibilidade aos diretores do filme ter uma extensão maior. Isso se dá porque o cinema, quanto maior o filme, menos sessões desse filme você pode ter no dia ou de outros filmes se você quiser preencher ali o dia com vários filmes. Então, a média, na verdade, que o Hollywood prefere é ali uma hora e meia, na realidade entre uma hora e vinte e uma hora e quarenta. Filmes que vão a duas horas de duração são provavelmente blockbusters, filmes que de fato vão fazer valer a pena ter aquela sessão a menos durante o dia para que esse filme possa rolar. Então, o que acontece é que no streaming não tem essa, as pessoas vão assistir no momento que elas quiserem assistir, então isso acaba dando liberdade para os diretores. Mas eu estou sentindo, na verdade, isso de maneira muito negativa em relação à Netflix. Aparentemente, esses cortes e essa restrição fazer com que os filmes, na mesa de edição, ali no final, tirassem uma série de gordurinhas e excessos para que ele pudesse ali estar o seu melhor. E isso não tem acontecido em vários desses filmes. E esse é um deles, é um filme cheio, cheio, que grita na sua cara. E é que, é uma coisa que eu preciso tirar logo do caminho. Eu adorei esse filme. Eu gosto dos filmes do Will Ferrell, eu acho o Will Ferrell engraçado a ponto de ele só precisa estar lá. Mas mais do que o Will Ferrell, esse filme tem a Rachel McAdams, que é um amorzinho. Todo mundo adora a Rachel McAdams. E se tem uma coisa que você pode falar sobre a Rachel McAdams, é que ela se entrega aos papéis. E a entrega que ela dá a essa personagem, a Sigrid, Por mais que o filme inteiro não se leve de maneira nenhuma a sério, tanto o personagem do Will Ferrell, quanto o personagem da Rachel McAdams, eles se levam bastante a sério. Eles são conduzidos com muita seriedade. E eles, obviamente, retiram o humor dessa seriedade. Vale destacar que esses nomes, Sigrid and Lars, são nomes escandinavos. E o filme, na verdade, a história, a narrativa se passa em parte na Islândia, que é de onde eles vêm, e também se passa em Ediburgo. E eles se passam em uma cidadezinha pequena da Islândia. Na verdade, a Islândia é um país já muito pequeno por si só, com uma população minúscula. É um dos países ali da Escandinávia. E a Islândia, na realidade, tem traços culturais muito curiosos. E eles utilizam isso para o humor. Então o filme vai usar muito elementos, por exemplo, de cultura viking, etc., que é uma das tradições culturais. A Islândia foi fundada por vikings. E as narrativas vikings foram escritas, em grande parte, pelos islandeses. É um filme divertido, muito engraçado, muito good vibes, cheio de clichês. E é aquela coisa, assim... Eu não tenho como dizer pra você, vai lá e assiste, porque eu acho que eu tenho um humor muito peculiar pra ter rido do filme. O filme tem cenas que são absurdas. O adjetivo que eu posso utilizar é isso. Tem uma cena de musical, e o filme é um musical, em partes. Ele tem várias cenas de música. Porque ele não é inteiramente um musical, né? Tipo, o musical é aquele filme que a maior parte das cenas é narrada, cantada. Ele tem algumas cenas cantadas, né? E várias performances musicais. Porque esse festival Eurovision é como se fosse um Idols, né? The Voice, essas coisas. Esses concursos de talento musical. E esse Eurovision, especificamente, ele pega talentos de toda a Europa. Então vem performances. E eles sempre escolhem as coisas mais absurdas do mundo pra fazer nessas performances. Os artistas que performam são muito engraçados, né? E se criam situações muito engraçadas. A especial pra mim, e eu vou deixar aqui pra vocês, é o Viking do século XXI. Eu rio só de pensar. Então, assim, ele é um filme pra quem tem um gosto adquirido. O Will Ferrell é um gosto adquirido, né? Eu adoro os filmes dele como Quase Irmãos, como as participações dele, por exemplo, em Penetas Bom de Bico, Rick e Bob, né? O filme dele de carros, o Âncora. São filmes como essas comédias bem pastelão. A verdade é que ele é um filme divertido. Eu gostei e, assim, eu sou suspeito, eu sou esquisito. E eu não sei como, digamos assim, como um crítico passar pra vocês. Ele não é necessariamente um filme bom. Mas ele é um filme que vai divertir você. Isso aí, se você for de fato com o coração aberto, você vai se divertir. Porque o Will Ferrell, por si só, ele carrega o absurdo e o ridículo. E a Rachel McAdams é um absurdo gigantesco de carisma, né? E os dois personagens juntos acabam sendo uma excelente combinação. As performances de música são interessantes e são legais, né? É um elemento que precisa estar lá. Tem uma performance da Rachel McAdams que não canta no filme, né? E ela é dublada por uma artista, na verdade, islandesa. E o Will Ferrell canta, né? E isso é interessante porque o Will Ferrell, por mais que ele até cante no tom, essa artista islandesa tem uma voz tipo N. É um negócio absurdo. E as performances dos dois acabam criando essa dicotomia. O que cria um ar de estranheza, né? Justamente discrepância entre esses dois personagens. E isso, obviamente, vai ser também um objeto de conflito dentro da narrativa. Eu acho que se esse filme não tivesse essas duas horas de duração, ele poderia ter sido muito mais redondo, né? As várias cenas desnecessárias que acontecem seriam cortadas e isso deixaria o filme mais limpo. Mas eu terminei satisfeito mesmo com duas horas de duração. Me julguem aí porque vocês me viram falar mal de várias vezes desses filmes de duas horas da Netflix. Vocês estão abertos e livres pra poder me julgar porque, de fato, hipócrita, né? Escrito aqui na testa. Mas essa foi minha opinião sobre Eurovision. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam deste absurdo que chamam de filme. A gente se vê numa próxima. E tchau!